Olá pessoal, hoje trago-vos as leituras da semana misturadas com as leituras do mês. O mês de março foi o mês em que eu acho que finalmente cheguei ao meu ritmo normal de leitura. Li oito livros e três contos. E deixei alguns calhamassos. Amei. Comecei o mês a ler, de safragete, este livro. Uma série de discursos, panfletos, artigos de jornais, pósters, cartas, todos relacionados com o movimento sufragente em Inglaterra, no início do século XX. O segundo livro que li foi o Tesouro, e foi também o primeiro conto que li, é o Tesouro da Selma Lederloin. É um conto que mistura um pouco, para as inspirações do conto, pelo menos para mim, para lembrar os contos tradicionais, mistura entre contos tradicionais, com um toquezinho de horror. Eu gostei imenso deste também, parece que é o segundo livro que eu leio da Selma, e estou a gostar imenso da escrita dela, e estou com vontade de ler mais coisas da autora. O terceiro livro que li foi um livro de não-ficção, o Kiss Me Kill Me, da Anne Rule. Eu vou deixar na descrição os vídeos de leituras da semana, em que eu falei a maior detalhe sobre estes livros. Portanto, se tiverem interesse em saber mais coisas, vejam estes vídeos. O quarto livro que eu li foi o The Preacher, da Camilla Lackberg. É um livro de crime, dava um bom filme. É o segundo livro da série Patrick Hedstrom. Eu gosto muito da escrita da Camilla Lackberg, eu gosto muito da maneira como ela mistura esta vivência de uma comunidade pequena e uma mistura de crimes normalmente violentos, e que acabam por perturbar todas as pessoas que estão ligadas ao crime. Não só os investigadores, mas também as pessoas da comunidade. O único infiltrado de leituras no masculino, ou seja, em março um dos meus objetivos era ler mais livros escritos por mulheres. Até agora, todos aqueles que vocês viram foram escritos por mulheres. Este foi assim o infiltrado, porque eu fiquei com vontade de continuar a série do Lamanistic, que é a Series of Unfortunate Events. Este é o quarto livro, The Miserable Mill. É um livro que tem um mau estilo de escrita, mas o tom é ligeiramente diferente em relação aos livros anteriores. Que me deixa curiosa para saber se o quinto mantém o tom destes ou se volta ao tom anterior. A seguir, eu li um livro da Virginia Woolf, que foi A Room of One's Owns. Ao qual recomendo a quem gosta de livros feministas. Muito, muito interessante. Ele faz parte... eu tenho este livro que é o Selected Works. Portanto, tem vários trabalhos da Virginia Woolf e este é apenas um dele. De seguida, fiz a única releitura do mês, que foi The Obsession, da Nora Robert. Este livro saiu em 2016 e agora em 2017 foi... finalmente saiu a versão em paperback. É um romance, mas é um romance que tem alguns livros de thriller. Mas, quer dizer, de thriller ou suspense. Realmente o tornam mais interessante do que um simples romance cor-de-rosa. Porque ele também tem realmente essa parte, mas não é a parte mais importante, a meu ver. O último livro que eu terminei este mês foi Casas Assombradas, de Lynn Tillman. Eu gostei imenso deste livro. Neste livro encontrei várias frases que eu gostava de ter sublinhado e de ter ficado com algum registro delas, porque elas mexeram de alguma maneira comigo. E não o fiz. Não o fiz e por isso mesmo é um livro que eu quero reler. Eu gostei imenso da história destas três mulheres. Eu fiquei até com vontade de procurar mais obras da autora. Os outros dois contos que li foram os dois primeiros contos deste livro. O Complete Stories, da Flannery O'Connor, foi o The Geranium e The Barber. Eu gostei, gosto da escrita da autora. E em Abril quero continuar a ler este livro. Em Março li dois livros de não-ficção, dois clássicos, um policial, um livro infantil, um romance e um livro de ficção. Acabei apenas de ler um livro escrito por um autor homem e os outros todos foram escritos por mulheres, como era o objetivo de ler para o Março feminino. Faz todo o sentido que realmente tenha lido apenas um, que é um bocado... E veio contradiar um pouco os outros dois meses deste ano, em que na sua maioria li homens. Apenas dei cinco estrelas a um livro. E esse livro foi A Room of One's Own, da Virginia Woolf. Dei quatro estrelas e meia ao The Preacher, da Camilla Lackberg, que foi o policial. E o resto dei quatro estrelas. Em relação aos contos, dei quatro estrelas e meia ao Geranium, da Flannery O'Connor. E dei três estrelas e meia ao The Barber. Em termos de páginas, até o momento li 3068 páginas, à volta deste número. Três leituras a meio de três livros muito grandes. Li dois livros em português e o resto dos livros foi em inglês. Fiz uma releitura e ouvi um audiobook. O problema de fazer vídeos é que depois tenho que arrumar os livros. Fiquei com três livros por acabar. Eu realmente gostava de ter acabado a Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Eu estava a ler para o projeto Turiquices, da Miúda Geek. Eu estou a adorar o livro. Estou na página 423. Estou a gostar imenso. Realmente dei um grande avanço na leitura do livro. Mas já não o vou conseguir terminar em Março. E se calhar eu vou guardar a minha opinião mais para o próximo vídeo. Em querer falar um bocadinho mais sobre o que é que eu estou a achar dele. O outro livro que eu estou a ler e que finalmente agora estou a ler. O Poço da Ascensão, o Poço da Ascensão do Brandon Sanderson. Em que eu para realmente... Eu estava com alguma dificuldade em pegar um livro. Não me perguntem porquê, porque eu também ainda não percebo porquê. Comecei a ouvir em versão áudio. Estou a adorar o narrador. Tem uma voz espetacular, uma dicção espetacular. E ainda faz vozes diferentes ou se toques diferentes. Consoante a personagem que está a falar. E isso para mim é um plus. Mas pronto. Vou na página 210. O livro tem 700 páginas. E ainda tenho muito, muito, muito para ler. E pronto. E vai transicionar agora para Abril. E eu espero terminar durante Abril. Já houve aqui uma coisa que me surpreendeu. Isso eu li um twist que eu não estava à espera. Mas também já houve opiniões que a primeira parte do livro demora um bocado a desenvolver. Por isso... Mas o Brandon Sanderson realmente tem uma coisa muito boa. É que a escrita dele é muito fluida. Ele tem... Os capítulos são pequenos. Portanto é fácil de acompanhar o que é que se está a passar. Estou convencida que é desta que finalmente vou acabar o livro. E o outro livro que eu estou a ler. É o The Goldfinch. Mas é assim. Isto pode parecer que eu estou a ler isto muito lentamente em relação a outros livros. Realmente estou a ler mais lentamente do que é o meu ritmo normal. Mas isso é porque eu estou a fazer uma leitura em conjunto. E nós combinámos ir lendo capítulo a capítulo. E comentar no final de cada capítulo. Eu estou a gostar deste formato de leitura conjunto. Estou sensivelmente a Maio e acho que talvez em Abril a gente termine de ler o The Goldfinch da Dona Tart. Foram estas as leituras de Março. Foi um mês realmente de excelentes leituras. Eu gostei de tudo aquilo que li. E para Abril eu não vou fazer uma TBR porque eu quero focar no projeto Abril Contos Mil. E por isso mesmo o objetivo vai ser mesmo ler contos. Quero acabar o Poço da Ascensão, Jane Eyre e possivelmente o The Goldfinch também. Mas mais do que isso não quero pensar no que é que vou ler. Se me preciso ler alguma coisa para além de contos também obviamente que vou ler. E vocês, o que é que leram durante o mês de Março? Leram-me às mulheres? Fizeram-me as vossas leituras normais? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.